Olho flagrado parado No firmamento do olhar Tempo vem somar Momento em momento No lugar Noite alta, céu escuro E o muro salto E o salto pulo o muro Juro de um jeito E chego do outro lado Lado a lado Se preciso braço dado Com ou sem aviso Sinal perto, final certo Para o certo não Num vão sorriso E o apelo chega e nega o que se combinou com o homem só Um dia só As tardes luzes do ocorrente Todos podem ver Todos podem ver Não é nenhum sentido de sorrir E o apelo chega e nega o que se combinou com o homem só Um dia só As tardes luzes do ocorrente Todos podem ver Não é nenhum sentido de sorrir Não é nenhum sentido de sorrir E o apelo chega e nega o que se combinou com o homem só Não é nenhum sentido de sorrir E o apelo chega e nega o que se combinou com o homem só Um dia só E o apelo chega e nega o que se combinou com o homem só